Olá, juízes, advogados, promotores. Para a maioria das pessoas, esses são os profissionais mais comuns da área do direito. Mas você já ouviu falar em árbitro e mediador? Esses são especialistas ainda pouco conhecidos, mas que desempenham um papel fundamental quando é necessário solucionar algum conflito. Quer saber como eles atuam? Então veja essa reportagem que eu fiz para explicar o assunto. Historicamente, temos a ideia de que toda e qualquer solução de conflito deve ser submetida ao Estado. Existe uma explicação para isso. O nosso direito, assim como o direito europeu, advém do direito romano, onde toda e qualquer decisão era submetida aos pretores. Não à toa, no Brasil, tramitam no Poder Judiciário cerca de 80 milhões de processos. Mas existem outras formas de solução de conflitos que não correm pelas vias judiciais e podem ser boas alternativas para quem busca uma solução rápida. A mediação e a arbitragem. Nesses dois métodos adequados, meios adequados de resolução de conflitos, existe a participação de um terceiro. A diferença é que na arbitragem, esse terceiro tem um poder decisório, então é o chamado de juiz arbitral. Enquanto que na mediação, esse terceiro é apenas um facilitador. Ele ajuda as partes a conversarem, a restabelecerem o diálogo e onde se valoriza o protagonismo das partes, que as partes viabilizem o eventual acordo. Esses métodos privados e adequados de solução de litígios e controvérsias vêm ganhando força no Judiciário. E por isso, as instituições de ensino que oferecem formação em Direito se atentam para a formação desse novo profissional. O Mackenzie está na frente disso, porque há mais de seis anos nós incluímos no currículo regular do curso as técnicas de mediação e de arbitragem, como matérias obrigatórias do aluno, não só o Poder Judiciário. O Ministério da Educação acabou disciplinando, no último ano, isso como uma condição obrigatória, coisa que o Mackenzie já faz há muito tempo. Tempo que deu aos alunos da Mackenzie know-how para se destacarem em competições que evidenciam as técnicas de solução de conflito, como a décima competição de mediação e arbitragem empresarial da Camarby. Nós participamos com duas equipes, nesses dois segmentos, nesses dois meios adequados e a equipe de arbitragem ficou entre as oito melhores equipes e a equipe de mediação ganhou o primeiro lugar no papel, no lugar de negociadores. E a universidade vencedora é o Mackenzie. O Mackenzie dá uma base, assim, muito boa, mas o grosso, digamos assim, né, no grosso da palavra, a gente obtém pelos estudos que a gente acaba desenvolvendo, pelas pesquisas que a gente acaba fazendo e todo o trabalho de escrever os memorandos, de desenvolver a oratória, porque é como se fosse uma simulação de... é como se você estivesse perante um tribunal, sustentando o seu cliente. Então, tem todo um trabalho em cima disso, é muito legal. Assim como a Cláudia, a Mariana também já esteve entre as vencedoras. Ex-aluna do curso de Direito da Mackenzie, hoje ela volta para orientar a equipe de mediação. Voltei agora para ser coach da equipe e fiquei mais surpresa ainda dos meus alunos conseguirem o primeiro lugar na competição nacional. Na época que eu participei, eram somente nove equipes. A gente foi lá para o Rio Grande do Sul competir. Hoje em dia, são 27 equipes que participam, ou seja, é três vezes mais difícil a competição. A competição de arbitragem e mediação da Camargue é atualmente a maior competição da América Latina, sendo a principal competição brasileira de solução de conflitos. Recentemente, os alunos da Mackenzie foram homenageados pelo excelente desempenho na competição. O nosso papel aqui é preparar esse novo profissional para o mercado de trabalho. O que nós estamos buscando aqui no Mackenzie é a formação desse novo profissional. Um profissional que entenda o meio mais adequado para solucionar o litígio dos clientes e das pessoas que necessitam e não necessariamente colocando o poder judiciário como a primeira alternativa. A rotina em salas de aula está se transformando. A rigidez das aulas de antigamente vem sendo trocada por uma maior flexibilidade. Isso permite o uso de novos métodos e estratégias para estimular os alunos. É o que você vai ver na próxima reportagem. Nas salas de aula é cada vez mais frequente o intercâmbio e a integração entre várias ciências, o que também pode ser chamado de interdisciplinaridade na educação, que é o empenho de professores e pedagogos para melhorar o ensino e a aprendizagem. A ideia do trabalho interdisciplinar é você reunir pesquisadores, reunir profissionais com diferentes abordagens, com diferentes olhares sobre a educação. Na prática, a integração das disciplinas pode se dar, por exemplo, com a utilização de música em assuntos que antes não tinham relação direta com a área, como explica a pesquisadora em música e professora da Universidade de Siracusa, nos Estados Unidos. A educação musical, quando a gente está na sala de aula, ela é interdisciplinar. Porque quando você está aproximando, por exemplo, a performance de uma música, a música acontece num contexto social. E num contexto social você tem questões geopolíticas, você tem questões econômicas, você tem questões culturais, você tem questões familiares. O assunto foi discutido na primeira edição do Simpósio Internacional Interdisciplinaridade na Educação, Propostas Teóricas e Práticas. O evento foi organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento e foi realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na capital paulista. Nosso objetivo foi juntar expertise de diferentes países, países que a prática da inclusão está muito mais consolidada e desenvolvida do que a gente aqui no Brasil. Uma das grandes coisas dessa conferência e da abordagem do Mackenzie é a natureza interdisciplinar que não é tão típica nos Estados Unidos, que nós tendemos a ficar muito restritos em como abordamos a questão das crianças. Então eu acho que ouvindo as disciplinas e ouvindo uns aos outros é a vantagem real do que você faz aqui. Com palestras voltadas para estratégias educacionais a partir de experiências bem-sucedidas, o Simpósio contou com pesquisadores e profissionais empenhados em compreender práticas inclusivas em diferentes contextos educacionais, da educação infantil ao ensino superior. Nós precisamos nos certificar de que estamos conversando com muitos profissionais da área, mas mais importante, precisamos estar conversando com indivíduos afetados, alunos, pais, membros da comunidade, para entender as necessidades da comunidade. Desde o ano passado nós conseguimos estabelecer uma parceria com a universidade, especialmente com a equipe da professora Alessandra Seabra, do professor Eliseu Coutinho, no desenvolvimento da parte de alfabetização. Então eles desenvolveram toda uma parte de parametrização na parte de aprendizagem, de leitura dos alunos e todo esse material, toda essa pesquisa, ela faz parte hoje do material da educação básica que o sistema de ensino proporciona para as escolas. Quando nós proporcionamos um método que seja mais eficiente para a alfabetização, nós estamos incluindo mais essas crianças, porque nós estamos dando a elas ferramentas para que elas possam participar de uma forma efetiva da vida escolar. Muita gente acredita que a carreira de pesquisador científico é uma exclusividade de mestrandos, doutorandos ou de cientistas formados, mas, na verdade, ela pode começar ainda na graduação. Isso ocorre através dos projetos de iniciação científica e tecnológica presentes nas universidades. Quando associadas, a ciência e a tecnologia podem trazer algo que é fundamental para a sociedade atual, a inovação. A inovação, ela traz desenvolvimento pessoal e traz desenvolvimento social e traz desenvolvimento econômico. Nós precisamos, urgentemente, fazer com que os nossos esforços, eles tenham resultados e tenham resultados impactando a sociedade, melhorando a sociedade. Pensando em incentivar a inovação e a produção científica entre os alunos de graduação, a Universidade Presbiteriana Mackenzie promove anualmente a jornada de iniciação científica, em conjunto com a Mostra de Iniciação Tecnológica. No evento, são apresentados os resultados dos projetos de iniciação científica e tecnológica já concluídos. Além disso, a Universidade oferece palestras e conversas para estimular a inovação e a pesquisa. Os melhores trabalhos apresentados são convidados a participar da reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Esse evento, na verdade, é um marco porque ele tanto premia os melhores projetos que aconteceram no ano anterior, como também ele inaugura um novo ciclo. O estudante tem ainda o frescor das ideias e é muito importante, a tecnologia só funciona quando existem perguntas novas. Existe esse frescor de ideias e um ambiente como Mackenzie é onde ele consegue não só ter as ideias, mas também aplicar a tecnologia. A iniciação científica é uma das principais formas de desenvolvimento do protagonismo estudantil. E nós entendemos que ela deve estar presente em todos os cursos, ela deve estar presente nos projetos previstas, nos projetos pedagógicos, é isso que nós estamos fazendo aqui na Universidade. Na Universidade, nós temos inúmeras ideias inovadoras e precisamos ter, de fato, para que nós possamos, então, transformar esse conhecimento desenvolvido por meio de uma ideia inovadora e transformá-lo em inovação, precisamos, de fato, vamos dizer assim, do demandante disso, da sociedade. Pisei aqui, eu lembro da sensação, assim, falo, meu, acho que eu preciso estudar aqui. Sou do interior de São Paulo, então, vim para cá, ter essa familiaridade, começar a sair com as pessoas, se relacionar aqui com a cidade. O Mackenzie teve um papel importante também, tanto que eu sempre morei aqui no centro, no entorno da faculdade. A gente tinha uma equipe de atletismo e participava de todas as competições de atletismo representando o Mackenzie. Isso também dava uma bolsa, né, para quem era atleta pelo Mackenzie. Então, acho que é isso que eu consegui começar, manter minha vida em São Paulo, assim, se caso contrário, eu não teria conseguido. A minha turma, acho que é a terceira ou quarta turma de jornalismo, era bem incipiente. Então, foi uma aposta também, né, era uma instituição que tinha um nome muito forte em direito, mas estava começando a sua jornada em comunicação, em jornalismo. O único veículo que o jornalismo oferecia na universidade era o diretriz, que era o jornal do campus, que era feito pelos alunos do quinto ou sexto semestre. Então, você que era no segundo, que estava aprendendo a fazer reportagem, você não tinha onde colocar essas matérias. Eu sentei com o Vanderlei, na época, e falei, olha, e se a gente fizer um folhetinho, um jornalzinho, tipo um tabloide, e a gente faz um jornal para o segundo semestre. Virou o Acontece, que acho que é um jornal da faculdade que existe até hoje. Acho que o que o Mackenzie me deu foi um ótimos professores, uma baita estrutura, e a liberdade acadêmica que eu precisava para desenvolver o que eu queria. Essa é a vantagem dessa instituição, é te oferecer todas as ferramentas para você pegar e fazer com aquilo que você tem interesse. Isso é um privilégio muito grande. Todos nascem com caminhos a serem percorridos, inúmeros, infinitos. E os tombos são inevitáveis, fazem parte do aprendizado. Cabe a nós mostrar que não é preciso ser o melhor. Para crescer, o importante é ser hoje um pouco melhor do que ontem, sucessivamente, e seguir com estas verdades. Não há limites para o desenvolvimento humano. As barreiras são quebradas com conhecimento, esforço e determinação. Estaremos sempre ao seu lado, ensinando, cuidando e aprendendo. Mackenzie, desde 1870. Presente no que é essencial. Ok, o Mackenzie Movimento está terminando, mas na próxima edição a gente volta com mais matérias para você. Enquanto isso, não deixe de acessar o nosso site mackenzie.br para conhecer mais sobre os cursos que a universidade oferece. Eu te vejo em breve. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti